Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo Atarte. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo Atarte. Nós estamos aqui no REC e vocês podem perceber que a gente continua em formato muito especial. Hoje a gente vai falar aqui um pouco de como as festas de verão têm se colocado para essa área que a gente chama de Orla Atlântica. Não é isso, Priscila? Exatamente, gente. O grande destaque, as grandes, que vamos destacar hoje é a festa de Itapuã, a festa da Pituba e a festa do Rio Vermelho, a festa de Emanjá. Pois é, a festa de Itapuã, que aconteceu nessa última quinta-feira, ela é, na verdade, geralmente uma festa que encerra o ciclo de verão. Esse ano aí, por conta de questões de calendário, ela acabou acontecendo antes da festa de Emanjá, que hoje já tomou a Orla toda do Rio Vermelho. Então hoje, aqui, a Orla do Rio Vermelho, toda tomada por essas homenagens a Emanjá, assim também como a Pituba, porque diferentemente do que muita gente pensa, essa festa continua acontecendo. Já a festa, gente, do Rio Vermelho, a festa, né, em homenagem a Emanjá, que toma a Orla do Rio Vermelho, assim, muita gente vem, é muita gente de fora, muita gente daqui. A cobertura acontece por todo o Brasil e um dos detalhes interessantes da festa é justamente o presente, né, preparado pelos pescadores, que a gente só descobre no dia o que é. E eles têm muito significado todos os anos, é algo muito pensado e sempre mantido em segredo. Pois é, essa festa do Rio Vermelho, né, que na verdade é um bairro que sempre foi muito festivo, assim como toda essa parte da Orla. O que é que foi acontecendo? Durante muito tempo, as elites baianas e, principalmente, as elites soteropolitanas, elas passavam todo o período de verão na Península de Itapajipe. Com o tempo, isso foi se deslocando um pouco e começaram a ocupar o que a gente chama exatamente a Orla Atlântica. Então, aqui é a partir da Barra. E, para vocês terem ideia, essas festas, muito parecidas com o que acontecia no Bom Fim, elas começavam, geralmente, no Natal, no ciclo de Natal. Então, aqui pertinho também, a Pituba, o mesmo modelo do Rio Vermelho, bairro de veraneio. E aí, tinha todo o ciclo de Natal que se estendia ali até o verão. A patroa da Pituba é Nossa Senhora da Luz. Mas, o que chamava a atenção era a lavagem. Essa lavagem acabou ali em meados dos anos 80. Então, por isso, muita gente pensa que a festa da Pituba acabou. Mas, ela foi transferida também para o dia 2 de fevereiro, o mesmo dia da festa de Emanjá. Mas, ela continua tendo a missa dos pescadores, procissão marítima, procissão terrestre e a missa. Então, assim, os ritos católicos é que ganharam maior proeminência aí nessas últimas décadas. Mas, a festa continua acontecendo com muita animação, inclusive a missa que acontece logo no amanhecer. É uma das manifestações mais bonitas desse ciclo de verão. E uma coisa, gente, muito interessante sobre essas três festas, Itapuã, Rio Vermelho e Pituba, é que elas marcam justamente as últimas festas antes da grande, né, de Salvador, da Bahia, que é o Carnaval. São as últimas festas do nosso calendário. E, logo agora, vem aí a festa mais esperada de todas, que é o Carnaval, que, inclusive, esse ano está homenageando os blocos afro. É 50 anos o bloco Ileayê e é, agora, só festa. Pois é, Itapuã, que já teve, né, a sua comemoração, esse ano, bem diferentemente, né, de outros anos. Na verdade, ela acontece depois de Emanjá, exatamente para esperar o Carnaval. O Carnaval, esse ano, está ali no iniciozinho de fevereiro, isso muda muito tudo, todas as coisas nesse calendário. E aí, Itapuã, também, seguindo essa linha de raça sul, era um lugar conhecido como Arrabalde, quer dizer, um lugar tão distante de Salvador. E também ali tinha sua festa em fevereiro, embora a padroeira de Itapuã seja Nossa Senhora da Conceição, com festa litúrgica comemorada em dezembro. Mas ela era ali, ficava ali em fevereiro, por conta exatamente desse período de verão. E por isso ela fechava, ela fecha, normalmente, né, o ciclo dessas festas. E é isso, né, a gente está aqui já chegando ao finzinho das festas de verão, que são pré-aquecimento para a maior de todas, que é exatamente o Carnaval. Então, gente, o programa de hoje, Marta, né, é esse fim da nossa longa jornada, de calorenta, pelas festas de Largo e de Verão daqui de Salvador. A gente deixa aqui o convite para vocês assistirem os outros programas, que foram todos muito legais e divertidos de fazer. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. E lembrando, tá, gente, a festa aqui hoje no Rio Vermelho, o presente principal costuma ir para o mar às 16 horas, no final da tarde. O presente principal é oferecido pelos pescadores aqui da colônia de pesca Z1. Tudo acontece em torno deles, eles são os promotores da festa. Então, o que acontece aqui no Largo é resultado dessa manifestação de fé deles para a Rainha do Mar e Emanjá. Mas a gente, lembrando que na madrugada já teve um presente no Dique do Tororó para o Chum, que é a primeira atividade desse dia de festa. E é uma festa, digamos assim, de ofício, né. Então, esse presente principal, ele vai tomar aí no final da tarde, mas isso não quer dizer que a festa por aqui acaba não, viu. Ela vai emendar. E como tem muita coisa relacionada ao carnaval, muita programação, a gente praticamente já vai terminar e começar a semana em meio a muita festa. Porque é isso, gente. Verão na Bahia, principalmente em Salvador, é bom demais. Música Música Música